E aí pessoal, tudo bem? Na última terça-feira o Paraná perdeu do Oeste por 1x0 e foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Fiz vídeo sobre isso já. Logo depois começou Vitória e Botafogo de Ribeirão e o Vitória ganhou do Botafogo de Ribeirão. Resultado que rebaixaria o Paraná, mesmo que o Paraná tivesse ganhado o Oeste, mas também define o rebaixamento do Figueirense que ainda tinha uma esperança de se salvar. Fiz já vídeo falando sobre rebaixamento do Paraná, agora vamos falar do rebaixamento do Figueirense, que eu acho que até tem semelhanças no processo com a queda do Paraná, mas também tem particularidades específicas do Figueirense e por isso o vídeo separado e não fazer um vídeo como o dos dois. A história do Figueirense chamou muita atenção em 2019, quando a ideia do clube empresa vai para o chão. O Cláudio Vernalha e o Cláudio Honigman lá, os investidores, o pessoal que tinha assumido a gestão do futebol do Figueirense como um clube empresa na área do futebol acaba de vez o dinheiro os salários já estavam atrasados, começam a atrasar, mas ainda sem perspectiva de pagamento e daí teve até a cena famosa do WO contra o Cuiabá na Arena Pantanal, em que o time até viaja para Cuiabá, mas os jogadores ali tentando no limite não teve pagamento não saíram do hotel e o time perdeu para o WO se perdesse mais uma para o WO estava eliminado o campeonato houve toda uma comoção em Florianópolis, a torcida vai às ruas faz muita festa ali apesar da situação, faz festa justamente para celebrar o amor ao Figueirense e como ainda apoiavam o Figueirense e tudo, o contrato do clube empresa é desfeito, o clube social volta a assumir o futebol de uma forma ou de outra o Figueirense dá uma ajeitada ali a torcida abraça o time e o time que parecia desenganado naquela série B, já estava na zona de rebaixamento, afundadão ali toda a cara de rebaixamento o time se salva e essa história de 2019 cria uma sensação de bem-estar ali na comunidade do Figueirense porque no final das contas o clube se safou de um rebaixamento que parecia inevitável com a torcida abraçando muito então houve uma conexão grande entre torcida e jogadores até naquele momento houve uma compreensão bem grande da situação que o time vivia e no final das contas ficou com uma perspectiva ali o clube social o clube social volta a assumir o futebol e o clube ali com alguns investimentos muito pressionado e de repente imaginava assim não, não, agora a reconstrução do Figueirense acontece então o Figueirense entra nesse ano um pouco com essa expectativa até trouxe dirigente que já tinha tido sucesso no Figueirense lá no finalzinho dos anos 90 na virada do século trazido de volta ali para ajudar a reassumir essa reconstrução do Figueirense só que isso tudo talvez tenha feito todo mundo ali perdeu um pouco a perspectiva geral ali o Figueirense já vinha antes do clube empresa mas já vinha de temporadas ruins de temporadas em que o rebaixamento para a Série C chegou a ser um medo real em que o time brigou mais para não cair do que para subir então o Figueirense já não vinha num bom momento mesmo antes do clube empresa sumir claro que o clube empresa jogou lá para baixo e o clube ainda conseguiu dar uma rebatida e se manter naquele ano mas o Figueirense já não vinha numa dinâmica saudável de trabalho tanto no clube quanto na gestão do futebol as dívidas estavam grandes já e até por isso houve um cenário em que a tal parceria se tornou possível um cenário em que internamente dentro da política do clube e até na parte da mídia e da torcida tenham visto como uma possibilidade interessante ali de salvar o Figueirense apostar nessa ideia do clube empresa que eu já falei aqui o maior erro dessa história do clube empresa no caso do Figueirense é com quem estava fazendo os dirigentes do Figueirense não tinham a menor ideia de onde estava vindo o dinheiro viram num papo não, porque os investidores estrangeiros que não podem ser revelados ainda mas eles têm grandes clubes na Europa e eles estão contando com a torcida porque eles querem um clube com muita torcida pra fazer o Figueirense ser campeão brasileiro jogar libertadores com frequência modernizar tudo o centro de treinamento o estádio virar um clube com a infraestrutura equivalente a do Palmeiras a do Grêmio a do Flamengo tudo um blá 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 ali mas que convenhamos não fazia muito sentido mas como a situação do Figueirense já não era boa a ideia acabou sendo aceita muita gente ficou a esperança de dar certo era maior do que quer dizer, o medo de ficar parado ficar naquela era maior do que a desconfiança de que poderia dar errado então isso virou uma esperança ali de que poderia haver rolado alguma coisa porque o Figueirense já não vinha bem e daí a gente também vai ter que voltar um pouco o histórico do Figueirense na década de 2000 principalmente quando o Figueirense tem uma sequência muito grande na Série A o Figueirense teve parceria com empresários e ajudou a montar um time competitivo mas foi uma dinâmica positiva naquele caso o Figueirense tinha duas coisas que estavam funcionando bem no Figueirense e duas coisas são fundamentais ali para o clube na situação do Figueirense que era a categoria de base estava boa tanto que chegou a ganhar uma Copa São Paulo de Júnior contra o Rio Branco de Americana eu inclusive estava naquele jogo no campo do Nacional em São Paulo então o Figueirense tinha uma base que estava fazendo um trabalho decente e consegue ganhar uma Copa São Paulo e até o trabalho de observação do mercado era bom então o Figueirense estava conseguindo pegar muitos jogadores que estavam sem espaço no mercado contratar e esses jogadores até eram revendidos com com gerando dinheiro para o Figueirense não só gerava um bom desempenho em campo mas também depois gerava um dinheiro então muitos jogadores interessantes passaram pelo Figueirense e se a gente for ver a lista do Figueirense tem até jogador que passou em momentos que o Figueirense estava na Série B mas se a gente pegar lá o Figueirense teve uma sequência em alguns anos que passou ali Roberto Firmino Michel Bastos o Thiago Volpi atual goleiro de São Paulo André Santos lateral esquerdo que foi para o Corinthians Flamengo mas jogou até na Seleção Brasileira no Arsenal o Chicão que depois também vai para o Corinthians então assim vários jogadores interessantes passando pelo Figueirense e depois o Figueirense passando para frente e ganhando dinheiro mas eram jogadores que davam retorno em campo o Figueirense fez boas campanhas com caras como esses no time então o Figueirense estava com uma dinâmica positiva e talvez esse histórico ali de ter uma parceria com um empresário na época tenha funcionado e daí lá dentro do clube tem essa ideia de um investidor tenha sido soado mais sedutor do que talvez soasse mas claramente foi uma ideia muito mal avaliada o problema é que quando volta o Figueirense se reassume mas parece que esqueceu os erros que vinha cometendo e ele volta a cometer os erros os erros ali do que? de 2018 de 2017 das campanhas ruins do Figueirense naqueles anos então o Figueirense vai montar um time em que ele acaba não aproveitando muito aquele embalo aquele embalo que veio do final de 2019 com aquela sensação ali de salvação de bem estar ali e acaba também fazendo muitas escolhas erradas então contratações mal feitas e como no caso do Paraná inclusive muita mudança de técnico sem muito critério e o Figueirense fica rodando 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 acaba apostando por exemplo no Elano para o campeonato brasileiro da série B depois de ele ter feito um paulista interessante com o Inter de Limeira mas o Elano que talvez até venha ser bom técnico está começando a carreira dele agora mas de repente a forma como tudo vai se acumulando no Figueirense e a crise e a pressão da torcida que chega até atacar o treino do clube talvez tenha sido pesado demais para ele nesse momento da carreira dele uma carreira como jogador muito vitoriosa mas como técnico ainda começando então pesado demais ali e o Figueirense não conseguiu acertar esses problemas acho que o Figueirense até teve uma a partir do momento em que vem aquele o que parecia o fundo do poço com o fim do clube empresa o Figueirense podia se redesenhar todo e não fez isso ele voltou a ser aquele Figueirense que já vinha com problemas então voltou a práticas danosas ali então é um time que chega na temporada sem um planejamento muito claro sem uma uma estratégia de mercado também muito clara então monta um time em que talvez tenha um custo mais alto do que o futebol capaz de entregar daí a coisa até estava se segurando no campeonato catarinense só que ele toma aquela paulada em casa dos Juventus de Jaraguá do Sul e acaba eliminado depois de vencer fora de casa toma uma paulada em casa e é eliminado e daí meio que assim a confiança vai por água abaixo a expectativa da torcida de que algo poderia acontecer também vai por água abaixo e daí o Figueirense começa a rodar na Série B ali do jeito que vai e vai tapando um buraco atrás do outro mas assim sem conseguir de alguma forma se erguer de alguma forma se organizar até acho que na reta final o Jorginho é contratado ele até dá uma ajeitada o Figueirense que em determinado momento da Série B parecia rebaixadaço ele até consegue alguns resultados ali que dão um impulso para o time ali que de certa forma um time que parecia bem rebaixado ele entra na briga para se salvar acaba não conseguindo a gente vê que ele cai na penúltima rodada mas ele até chega a dar uma sensação sinais interessantes em alguns momentos ali vence o clássico contra o Havaí isso também dá uma certa esperança empata fora de casa com o Guarani empata com o CSA o time que estava brigando para subir quer dizer alguns resultados interessantes faz 3x0 no Brasil de pelotas quer dizer até mostrou alguma coisa agora na Série C o que vai acontecer acho que o Figueirense tem que aproveitar o que fica disso o Jorginho por exemplo deve ficar como comandante acho que é uma boa decisão acho que ele não tem culpa no rebaixamento e no final das contas o trabalho dele até acaba dando uma sobrevida para um time muito fraco mas o Figueirense tem que aproveitar e se reerguer até na comparação com o Paraná acho que o Figueirense tem algumas vantagens em relação ao Paraná porque por exemplo o Figueirense junto com o Havaí o time de massa da capital do seu estado isso faz diferença o Paraná tem uma torcida mas assim tem o Atlético Paranaense e o Curitiba ali do lado que acabam chamando muito mais a atenção da mídia e isso também chama mais a atenção de patrocinadores chama a atenção da mídia o Figueirense acaba tendo um potencial maior dentro do seu estado ali e da própria cidade em que está de Florianópolis então isso pode dar algum atalho para algumas questões ali então de repente alguma empresa pode ser mais fácil encontrar alguma empresa algum patrocinador que abrace o clube alguma coisa assim então até acho que o Figueirense tem uma situação ligeiramente melhor que o Paraná mas é um time que vai ter que lembrar que o fundo do poço foi aquele ano do clube empresa mas a coisa já não estava bem então tem que ver o que estava acontecendo errado porque o Figueirense não aprendeu com aquilo é um time que tem que mudar suas práticas no comando tem que lembrar o que dava certo então por exemplo categoria de base categoria de base do Figueirense agora perdeu um monte de jogador durante a pandemia então a categoria de base do clube está uma bagunça vai ter que reestruturar uma categoria de base que até funcionou bem por um tempo tem que voltar a ter aquela capacidade de encontrar bons nomes no mercado também para montar times competitivos acho que o Figueirense é capaz disso já mostrou isso não faz tanto tempo até menos tempo do que o Paraná se a gente pegar o momento ali que o Paraná tem vários anos na Série A é anos 90 anos 2000 o Figueirense já é a década de 2010 é mais recente é a primeira metade da década de 2010 então é mais recente esse momento do Figueirense então tem tem que aproveitar que nomes que estão ali em volta do Figueirense que ainda podem ser aproveitados ou profissionais que trabalharam na época que de repente estão disponíveis que dá para trazer de volta ou pelo menos as ideias as ideias ainda são mais frescas o Figueirense tem que aproveitar isso porque não pode ficar só pensando no clube empresa e esquecer dos erros que já vinha cometendo como própria gestão do clube social e voltou a cometer e aí resultou nesse rebaixamento agora o Figueirense está para fazer centenário está com uma dívida gigantesca também de mais de 100 milhões de reais segundo a própria diretoria então vai ser difícil vai ser um ano difícil então também vai ter que ter todo um trabalho ali do departamento jurídico ali para conseguir negociações trabalhistas que consigam arredondar melhor não só trabalhistas mas do departamento jurídico para negociações em geral para conseguir negociar uma situação melhor para o pagamento dessas dívidas de forma que o time tenha alguma capacidade de respirar para claro pagar essas dívidas tem que pagar a dívida mas que elas também não fiquem caindo e atrapalhem ainda mais porque às vezes é ruim até para o devedor para o credor não para o devedor não para o credor porque se o Figueirense afundar mais ainda menos dinheiro ainda menos capacidade de pagar essas dívidas então tem que mas tem que achar um meio termo ali que seja bom para os dois lados e isso também tem que ser uma prioridade do clube não só ficar fazendo o que é mais atrativo para a torcida mais populista que é contratar jogador montar o time talvez seja caso o Figueirense ali dar uma opa agora é momento de reorganizar talvez o campeonato catarinense seja um campeonato para remontar o time fazer uma coisa um pouco diferente tudo é um outro momento ali por mais que a vontade seja de dar uma resposta imediata depois do rebaixamento já vai lá e faz uma grande campanha no estadual esse seria o ideal mas talvez o momento seja de ganhar tempo e fazer as coisas direito dessa vez mesmo que demore um pouquinho tá bom se inscreve no canal clica no sininho para receber notificação escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha toda aquela rotina do YouTube de sempre tá bom tchau tchau